Depois foi conhecer os cantos do meu país Quis meu país conhecer Foi para isso vaciar Ouvi com muito prazer Sou a lentejo a cantar Tendo força de que vale No virtude não esquecer Que o lentejo a cantar Ouvi com muito prazer Chora, olha Chora, olha Chora, olha Chora, olha Chora, não é Descredo Qual bem a vida jurou Quando eu te tenho um prazer Quis meu país conhecer Foi para isso vaciar Ouvi com muito prazer Com a lentejo a cantar Com a lentejo a cantar Com a lentejo a cantar Com a lentejo a cantar